O evento acontecerá no Centro de Eventos, governador Luiz Henrique da Silveira, junto ao Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste. A programação está dividida entre sexta, seis e sábado, sete de outubro. Seis e sete, a nossa segunda Oktoberfest aqui de São Lourenço do Oeste. A partir das 20 horas, um jantar alemão. Depois desse jantar, então, às 21 horas e 30 minutos, teremos a abertura oficial e depois um show com a banda Chopão até a meia-noite. No sábado, então, a abertura aqui do Centro de Eventos às 18 horas e aí vai ter bandas tocando, bastante chope. Jantar típico alemão e apresentações culturais, tudo organizado pela Associação de Moradores de Lajeado Antunes. Será na sexta-feira agora, às 20 horas, será servido churrasco, costelinha suína, joelho de porco, rocambole, também de carne salgada, né? E saladas em geral. E apresentação cultural, que é que teremos aqui também? Vamos se apresentar, umas quatro ou cinco danças e vamos também convidar o pessoal aí para ajudar a gente nessa dança aí também. Como é o nome do grupo que se apresentará? É Grupo Folclórico Alemão Heile G. Josep. A entrada é gratuita. É um evento gratuito, né, como colocado, que as pessoas podem, inclusive, estar ajudando uma outra entidade, né, trazendo um quilo de alimento. Então, quem quiser vir participar, que puder doar o seu quilo de alimento, será bem-vindo. Quem não puder, simplesmente, chega e vamos aproveitar a segunda Oktoberfest. A retirada das pulseiras é que precisa, por o espaço ser um tanto limitado, em torno de seis mil pessoas, então a expectativa nossa é de que encha. Então, o pessoal vem, retira as pulseiras e haverá esse controle de entrada e saída, mais ou menos seis mil pessoas. O evento todo é gratuito, é lógico que o chope não, né? O chope, cada um paga o seu e aí vamos se divertir. O evento é uma realização da Associação Empresarial e Cultural de São Lourenço do Oeste, promoção do governo municipal e apoio da CDL e Associação de Moradores de Lajeado Antunes. A gente convida aí a toda a comunidade, todos os associados, né, esse é um evento que tem como principal propósito, exatamente, né, difundir a nossa cultura alemã, muito presente na nossa cidade, né, também a aproximação com a comunidade, um momento de interação, né, de descontração e também para o município é um evento significativo. Obrigado. Obrigado.